E quem vai passar a senha junto nesse projeto? Marcão da flecha Aqui é a lenda Ó a mini frente já como é que tá Galera, novidade aqui no canal Esse projeto foi basicamente, vamos falar assim, uma escola de tudo que pode ter numa adaptação Mas tudo apertou Galera, bem-vindos a mais um vídeo, continuação da saga Lada Agora a gente já tá iniciando a parte de aplicar o fundo Pra depois a gente corrigir algumas imperfeições Então agora a gente vai tacar o fundo aqui desse lado Do outro lado os body kits já tão fixos Cheguei mais na linha A parte aqui Já vai aplicar aqui também? A coluna aqui ó, a gente vai aplicar A gente passou uma massa pra corrigir algumas imperfeições E aí depois a gente vem dar mais um acabamentinho fino E faz mais um catado aí Aqui a gente tá aplicando um prime Lembrando que eu não sou especialista em pintura Estou aprendendo agora E estamos ansiosos pra poder Já pinta aqui ó Eu vou pintar Aqui e ali dentro, ali ó Embaixo E aí bananinha, como é que tá o projeto aí? Acabar rápido né mano, começar novos projetos O compressor nosso é barulhento Vou ter que bater o gatinho daqui Eu coloquei pouquinho mais, acho que vai render Já foi a caixa de rodas ali, a caixa de ar Ó, isso aqui já é um fundo, lembra? É Aplica só aqui É A marca Chega a marca Olha só galera Vamos tá ficando Trabalho aí Praticamente volta a frente Pra gente concluir a pintura Vamos pra outro lado Cara, ele foi colado aqui Nem parece Pra fase final de pintura Estamos jogando fundo aqui ó Olha que coisa mais incrível Que tá ficando O nosso projeto E pra você que não tá entendendo Isso é um lá da Leica Com uma mecânica V8 Biturbo 4x4 Opa Aí agora a gente tá Jogando fundo A gente vai dar mais um detalhe aqui Na questão do body kit A gente vai ver se tem mais algumas imperfeições Pra poder Finalizar E mandar A pintura Já pintei basicamente aqui as colunas Pintei não né Mandei o fundo O teto já tá pintado Tá faltando Basicamente umas duas mãos As portas Também Né E aí vai ficar faltando Amanhã a gente já Finaliza essa frente Já vamos meter fundo Deixar preparado E aí vai ficar faltando o capô E as duas laterais Da dianteira Que vai ser essa aqui ó No qual eu já preciso Iniciar O trabalho Tô pintando aqui Peguei a senha mais ou menos Nunca pintei Tô aprendendo Joguei um fundo Poliuretano Da marca Anjo Basicamente isso de fundo A tinta a gente fez lá na Tinta São José O Brancão Né Um projeto que a gente tá muito ansioso Você que tá assistindo também deve tá muito ansioso Pra ver esse carro andando É um trabalho que vocês não tem ideia Fazer esse projeto aqui Nesse Curto espaço de tempo Que basicamente a gente tá indo agora Pra apenas cinco meses E De tempo né Mas trabalhando em cima do carro tem menos E aí depois a outra dificuldade vai ser A questão Da tampa traseira Que ela tá Bem surrada E Depois a gente vai partir pra interna Que a interna A gente não fez nada ainda Eu só joguei um preto Vinílico Depois eu vou ter que Jogar o preto fosco Né Pra ter uma camada De resistência Porque aquele não é uma tinta É só um fundo É O projeto tá saindo A maré A gente já Tá na ideia de vender mesmo Preciso vender É Capitalizar recurso Pra poder tá Buscando outros tipos de projeto Né E também a gente fica com muito carro E aí acaba não usando Já faz um tempo que eu não ando com ela Andei esses dias aí Mas por enquanto ela tá parada aí Pronta Pra um novo dono E Aqui a gente tá trabalhando com o Bananinha Tá Limpando o balde Que a gente comprou Ó Tá limpando a bike ali na verdade né Aqui tá as peças O bote A gente comprou 110 pila A gente tá com a ideia De Fazer um 4x4 Amanhã A gente vem com uma novidade Que vocês vão ver no próximo vídeo É uma nova etapa Da TPS 101 E Acompanha Que vai ficar Insano Mano Galera Novidade aqui no canal E aí Hoje Chegou esse presentinho Pra gente aqui Mas antes de falar desse presente A gente Já Tentou ontem né Metemos fundo aqui Vamos começar alguns detalhes Já catar os catadinhos E vamos Apertar pausa Cadê o som aí Somzera Já vamos falar sobre vocês Aqui é um chevette Que chegou aqui A banana E agora tamo feito hein Chevette O que que tá acontecendo ali Ah mano Tem uns moradores aí Que quer sair Cheio de marimbondo pessoal Caraca Eu não sabia que Chevette ia marimbondo E aqui vai vir projetinho Uma nova fase Na TPS 101 Galera E aí O que você acha Que vai acontecer Com esse chevette aqui Na TPS 101 Será que esse chevette Opa Quase que eu caio aqui Esse chevette vai ser Transformado Arrancada Arrancada Vai fazer furinaria Vai fazer tudo Vai Vai ficar zero Vai cortar tudo A traseira Fazer expensão Cacha de roda Santo Antônio E aí pessoal E quem vai passar A senha Junto Nesse projeto Marcão da flecha Aqui é a lenda A lenda Então pessoal Vai vir uma novidade Pra vocês aí Bem assessorado Onde o Marcão da flecha Vai passar A senha Na construção Desse chevette Onde a gente vai fazer ele Três quartos Três quartos Pessoal Acabou de chegar Só que ele veio Com alguns Inquilino Inquilino aí Que A gente não quer ser Passar uma porrada comigo É Um soco aqui Tudo inchado Quer ser picado não E aqui Tá ficando Coisa linda Pessoal É agora Que a gente passou O fundo Dá pra ver Algumas imperfeições Aqui que eu já vi Pra gente poder Corrigir Matar o gatinho Aqui 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 Tá vendo Pra poder deixar Essa peça Zerada A parte Aqui Da caixa De ar A gente vai ver Também Tem algumas Imperfeições Vamos corrigir Pra poder Finalizar Essa parte Essa aqui Tem a parte Do vinco A parte Das caixas De roda E hoje A gente vai Atacar Essa frente Aqui Vamos soltar Já vamos tacar O fundo E fazer a pintura Certo E aí Aquele esquema Só vai faltar Somente A parte Do paralama Que é o que a gente Tá mais ansioso E depois Partir Pra Interna Do carro Então vocês Vão estar Acompanhando Mais esse projeto Insano Do chevette E comenta O que você acha A gente vai Colocar o chevetão Aqui E já vamos Começar a tacar A lixadeira nele E vocês Não vão acreditar No resultado Final E quem Vai estar Auxiliando Nós Nesse projeto Uma parceria Junto com o Marcão Aqui Que é só O início De algo Que vai ser Um sucesso Aliás Já é um sucesso Aí galera Agora Cadê a mini frente Já tá ali Vou mostrar os detalhes Pra vocês Agora já tá Basicamente pronto Pra receber a pintura Já demos o acabamento Que tem que mandar O chevetão Aqui amanhã Provavelmente a gente Vai ver O que a gente vai fazer O Marcão vai colar Aí A parte de baixo Aqui também A gente Já deu aquele acabamento Também só Receber a pintura E tá caminhando Agora Pra reta final Aqui já lixamos Também Já isolamos o teto Porque a gente Vai pintar amanhã Aí essa aqui Vai faltar o detalhezinho Do frio Que é coisa mínima E o acabamento E o acabamento final Certo O carro na lata Raspamos o carro inteiro E eu vou falar pra você Se você começar a olhar Nos detalhes A gente tá muito caprichado Os podes que tinha Que matamos Tinha uns podrinhos aqui Outro assim Matamos Tá ligado Aqui ó Mano Já lixamos Aqui tá aparecendo A tampa traseira Que é a que tá mais Zoada Aí depois que a gente tacar aqui Aí a gente vai partir um pouco Pra dentro do carro aqui Pra poder pintar Dar mais uns detalhezinhos Mas é coisa mínima E aqui depois Vamos iniciar a saga No chevetão Ó a mini frente Já como é que tá Cara ela vai ficar Esse carro pintado Essa mini frente aí Vai ficar surreal Amanhã a gente desenrola Basicamente já Essa pintura aqui Tem que quebrar na lixa Essa lateral aqui É uma impressãozinha Ou outra Que eu já vou aproveitar Já vou dar um acabamento nela Porque aqui é só Ver onde que tá Mais ou menos aqui Aí a preparação É fácil Você põe massa Tudo Daqui a pouco você olha Tem marca de É É então Aí aqui ó A preparação ela deixa Aqui tá um pelinho Tá vendo Aqui você vem Joga na lapada Aqui ó Aí já era Já finaliza Igual aqui ó Aqui já tá basicamente zero Não é Você gosta só de ferro mesmo E cara Queria saber de vocês aí pessoal O que vocês estão achando Que agora a gente tá preparado Pra qualquer desafio Depois desse Desse aqui Aí a gente vai pôr o chevet Pra dentro agora Vamos fazer uma posição nele Aqui a gente vai fazer Caixa de roda Vamos fazer tudo Chama Tchau Tchau Tchau